Imposto de renda do motorista Uber. Meu nome é Marlon, eu sou motorista Uber e hoje eu trouxe aqui o Jonas. Tudo bom, Jonas? Tudo bem, tudo bem, Marlon. O Jonas é contador e ele estudou as regras aí da Uber, conhece bem as regras do imposto de renda e ele, inclusive, já tem um canal no YouTube onde ele tem dado dicas aí sobre a declaração de imposto de renda do motorista Uber. E eu trouxe o Jonas hoje aqui pra ele falar um pouquinho mais pra você sobre isso. Jonas, primeiramente, tem problema eu não declaro imposto de renda? Bom, essa é a pergunta que vale um milhão, né, Marlon? Eu não recomendo que o motorista deixe de entregar o imposto de renda, ao menos que ele não esteja elencado em três fatores básicos que eu considero como obrigatoriedade. Primeiro deles, se você, como motorista, movimentou em qualquer mês do ano de 2016 um valor superior a R$2.000 em sua conta bancária, você deve fazer a declaração do imposto de renda, porque esses dados, quer queira ou quer não, já estão no banco de dados da Receita Federal. Então, a Receita Federal já possui esses dados nos computadores da Receita Federal. Mas isso é bem padrão de qualquer motorista, né? Porque qualquer motorista fatura aí pelo menos R$1.000, R$1.500 por semana, alguém que trabalha aí a semana inteira. Então, em duas semanas, digamos assim, já movimentou mais de R$2.000 de depósito na conta. Então, isso já é suficiente para a Receita ter nosso extrato bancário lá neles, né? Exato, exato. A Receita Federal já possui essas informações, mesmo muita gente já ter questionado a Receita Federal com relação à quebra do sigilo bancário. A Receita Federal fez uma declaração dizendo que não há quebra de sigilo bancário. Na verdade, só houve a mudança do sigilo bancário. Existe ainda o sigilo bancário, porém, essas informações estão seguras no banco de dados da Receita Federal. Então, não há quebra de sigilo bancário. Na verdade, a Receita sabe que teve uma movimentação de entrada de dinheiro na nossa conta e isso já é motivo suficiente para que nós, motoristas, justifiquemos aquele dinheiro que caiu toda semana, digamos assim, na nossa conta, né? Sim, esse é o principal ponto. Esse é o ponto que mais dá malha fina, que vai ser a movimentação bancária. Se eu não declarar, a Receita vai ver lá que, na verdade, teve depósitos semanais na minha conta e ela vai querer uma explicação sobre aquilo. Certamente. Certamente pelo fato de ter movimentado esse valor em sua conta bancária. Esse é o principal ponto. Além disso, eu vejo que é muito característico do motorista Uber ter a compra de um novo veículo ou a troca do seu veículo para poder trabalhar na plataforma. Esse é um outro ponto que a Receita Federal também tem acesso. Afinal, quando você compra o seu veículo, seja ele novo ou usado, essas informações já estão na base de dados da Receita Federal antes mesmo de você pegar o veículo, antes mesmo de você colocar as mãos no seu veículo. A nota fiscal é emitida antes mesmo do veículo sair da loja. Então, a Receita Federal já tem acesso, já tem essa informação de que você comprou esse veículo. Então, é necessário que você também, nesse caso, você declare o seu imposto de renda para justificar a compra desse veículo novo, se ele foi pago à vista ou se foi pago parcelado e também para que possa justificar o pagamento das parcelas. Afinal, você tem que declarar para a Receita Federal como você conseguiu adquirir o veículo e como você consegue pagar as parcelas do veículo. Esse é um caso muito comum dos motoristas. Ele não tinha um carro adequado, ele vendeu o carro dele, comprou um outro carro para poder trabalhar na Uber. A Receita, na verdade, quer saber como é que você paga aquele carro, né? Exato, exato. Então, não declarar não é uma solução por causa disso. Eu coloquei dois pontos que é muito característico a qualquer motorista Uber. Um terceiro ponto é a própria plataforma. É importante ressaltar que a plataforma Uber, ela presta um serviço ao motorista Uber. Isso, ela diz que ela agencia, ela presta serviço para a gente, né? A gente paga para ela achar cliente para a gente, é o que ela diz, né? Exatamente, é isso que acontece. Isso é provado através das notas fiscais que a plataforma emite toda semana para o motorista. Certo. Daquele valor dos 25% a título de agenciamento do serviço, de agenciamento do negócio. É exatamente isso que a plataforma Uber faz. Ou seja, então, existem notas emitidas contra o meu CPF pela Uber, ou seja, a Receita consultando essas notas, ela sabe, se tem notas emitidas para o Marlon, então o Marlon não está trabalhando para a Uber. Exatamente. Então ela consegue analisar isso em formação pública, inclusive, né? Essas notas fiscais. Exatamente. A Receita Federal nem precisa pedir para que a plataforma informe outros dados ou informe detalhes dessas operações, porque ela já tem esses dados no banco de dados, afinal, a plataforma Uber como contribuinte dos impostos, ela é obrigada a cumprir obrigações com a Receita Federal e dentre essas obrigações existe uma que ela tem que informar a relação do faturamento inteiro para a Receita Federal e lá consta o CPF do motorista ou da esposa do motorista ou do filho do motorista de alguém que está vinculado à plataforma. Então você está dizendo que o motorista Uber precisa declarar porque senão a Receita vai cobrar dele alguma coisa. Beleza, então significa que eu tenho que pagar muito imposto, como é que é isso? O lado bom, Marlon, é que o motorista não será tributado pelo rendimento bruto, pelo valor do faturamento bruto. Existe uma legislação específica tratando sobre o assunto onde o que será tributado nada mais é que o valor do seu rendimento líquido. Então se você como motorista teve de rendimento de faturamento bruto no mês em torno de R$ 7 mil, não serão esses R$ 7 mil que deverá ser lançado na sua declaração como rendimento tributável. Existem formas previstas na legislação de reduzir essa base de cálculo, podendo reduzir até 60% se você utilizar técnicas, utilizar o que está previsto na legislação das possibilidades que você pode deduzir de despesa que você utiliza de despesa a um veículo, como combustível, a própria manutenção do seu veículo, a limpeza do seu veículo, inclusive o valor que você paga com a plataforma Uber, aqueles 25% que hoje representam uma boa parcela dos ganhos do motorista Uber. Legal. Uma coisa que é bem inerente é os gastos. O motorista Uber ele gasta muito, seja com combustível, como você falou, limpeza do carro, a plataforma que fica com 25%. Então, você está me dizendo que essas despesas podem ser abatidas do imposto de renda, digamos assim, para que o motorista Uber pague apenas, digamos, o bruto menos essas despesas. É isso? Exato. Para que você seja tributário pelo seu rendimento, pelo seu lucro. O imposto incide sobre a renda. Então, é importante ressaltar que a renda não é o faturamento bruto, mas sim o rendimento líquido, aquele valor que você vai colocar no seu bolso. Perfeito. Então, existe, na verdade, não é um problema, né? A gente tem que fazer declaração, mas não é um problema a declaração em si, né? Usando essas técnicas, é possível a gente pagar quase nada ou muito pouco de imposto. É isso? Exato. Exato. Inclusive, para aqueles motoristas que não guardaram as despesas no decorrer do ano, pode utilizar de um benefício de reduzir 40% dos seus ganhos, que nesse caso, você não vai precisar apresentar as despesas. Isso que eu ia te perguntar, porque eu já tinha ouvido falar sobre isso, né? Então, tem um esquema também que a gente pode não ter as notas, mas usar uma lei que diz que a gente pode abater 40%, né? Isso. Então, Jonas, o que você sugere para o motorista Uber que está assistindo a gente? O que você sugere para o motorista Uber? Tá. Primeiro, eu sugiro que o motorista Uber não deixe de fazer a sua declaração de imposto de renda, se ele caiu ou esteve em qualquer uma das situações citadas aqui no vídeo. E, além disso, que você busque encontrar no mercado um profissional especializado no seu negócio, no negócio do motorista Uber, um profissional que conheça. Então, o seu conselho é que o motorista Uber procure um profissional, um contador, né? Que entenda bem dessas regras. Jonas, existe alguma outra solução além de procurar um contador? Para o motorista que está aí preocupado de como conseguir regularizar a sua declaração de imposto de renda, a boa notícia foi que eu elaborei um curso totalmente voltado para o motorista Uber para que ele mesmo consiga desenvolver, para que ele mesmo consiga fazer a sua declaração do imposto de renda. Esse curso é 100% online através de vídeo-aulas e eu darei informações preciosíssimas desde a parte da introdução onde eu vou elencar, vou explicar para o motorista toda a questão tributária, como funciona o pagamento de impostos aqui no Brasil para o motorista Uber, fazer toda a preparação para que o motorista Uber saiba quais são os documentos que ele precisa lançar em sua declaração, onde que ele vai conseguir apurar os rendimentos, de que forma ele vai apurar os rendimentos, ganhos que ele obteve em 2016 e fazer, eu também fiz vídeo em cada ficha da declaração do imposto de renda onde eu gravo a tela do meu computador e de forma didática o motorista ele vai poder visualizar a tela do meu computador e fazer a sua própria declaração, então isso de forma muito didática, de forma muito simples e utilizando também uma metodologia totalmente voltada para o motorista Uber. Eu utilizo formas, a linguagem totalmente voltada para que o motorista Uber entenda como ele mesmo pode fazer a declaração do imposto de renda. Além disso, o curso terá dois módulos bônus que é para que o motorista possa fazer o seu planejamento para a declaração de 2018. Eu vejo que tem muito motorista sendo pego hoje de saia justa porque não se preparou porque não tem a documentação necessária. Então no curso eu vou ensinar o motorista a fazer análise, fazer o seu próprio planejamento para 2018, onde ele vai analisar o cenário que melhor favorece para que ele tome a decisão. se ele vai continuar como profissional autônomo pagando o livro caixa e o DARF mensal ou se ele vai optar pelo MEI, que é uma outra modalidade também possível. O microempreendedor individual. Exato. O microempreendedor individual que em muitos casos está sendo muito vantajoso para o motorista. E o curso? Só trata de Uber? Como é que é? Não. O curso é voltado para qualquer motorista que faça serviço utilizando aplicativos. Assim como EasyGo, 99Pop ou Capify. Perfeito, Jonas. Bom, pessoal, na verdade, eu já assisti esse curso. O Jonas já liberou esse curso para mim. Eu assisti. Sabe qual foi a parte que eu mais gostei, Jonas? Calma. Foi a parte mais no final onde você compara a declaração simplificada com a completa e você faz uma análise dos pontos críticos. O Jonas mostra através do vídeo dele como o motorista consegue analisar a sua declaração para saber se existem falhas ou não. o que é mais vantajoso se vai usar deduções legais, se vai usar a declaração simplificada. Para mim, fazer a declaração de imposto de renda sempre foi uma dor de cabeça. Eu deixava lá para fazer no final de abril justamente porque é aquela coisa que eu não queria passar. Então, deixava até para a última hora. Se eu tivesse conhecido o teu curso há dois anos atrás, seria muito mais tranquilo para mim. E eu tenho certeza que agora eu vou poder fazer a minha declaração desse ano sem problema algum, sem correr risco. É isso que eu gostei bastante do curso. Se a gente julgar por profissionais qualificados, que histórias de contabilidade, que tenham aí uma estrutura para atender o motorista, ele vai em torno de R$ 250,00 chegando até R$ 300,00. Dependendo da quantidade de informes, da movimentação do profissional. Basicamente, o motorista tem que trabalhar um dia inteiro para poder pagar um contador para fazer a declaração de imposto de renda. R$ 250,00 é o que normalmente um motorista top fatura num dia de trabalho. Geralmente, a declaração do motorista é diferenciada, porque não vem apenas com um único informe de rendimento e por muitas vezes tem que lançar muitas despesas dedutíveis, o que torna a declaração muito trabalhosa. É, tem aqueles contadores que às vezes não são contadores, são apenas pessoas que sabem um pouco melhor como fazer a declaração de imposto de renda, que normalmente cobram R$ 100,00, R$ 150,00 para fazer a declaração, mas provavelmente essas pessoas não conhecem bem as regras da Uber, a legislação que o motorista Uber pode se beneficiar. E o curso, Jonas? Quanto custa o curso do imposto de renda para o motorista de aplicativo? Bom, Mar, antes de eu falar o quanto custa, qual o valor, eu gostaria de falar o que o curso vai entregar para o motorista. Então, ele tem três módulos onde ele vai orientar o motorista desde a parte de introdução para que ele já comece a entender o que é a carga tributária, o que é o imposto de renda, fazer toda a preparação, a organização documental daquilo que ele precisa para poder declarar, para poder lançar no seu imposto de renda e também toda a parte do preenchimento da declaração, que não é só digitar os dados, é preencher nos campos corretos, é preencher nas fichas corretas. Além disso, o curso também vai proporcionar que o motorista tenha a capacidade de fazer seu planejamento tributário para 2018, que isso é muito importante e que certamente com esse planejamento reduzirá, você conseguirá reduzir a sua carga tributária já na declaração de 2018. Além disso, nós iremos disponibilizar um grupo no Facebook para que os alunos do curso possam discutir, trocar dúvidas e uma dúvida de um pode ser a dúvida de outro e que possa discutir experiência e eu estarei nesse grupo, eu estarei nesse grupo totalmente fechado ao motorista, ao assinante do curso e também nós faremos três webinários. O webinário, para quem não sabe, é uma palestra totalmente digital, uma palestra online onde eu estarei ao vivo e estarei tirando dúvidas sobre o imposto de renda. todo esse material que nós iremos disponibilizar ao motorista Uber, o grupo fechado para que ele possa tirar as dúvidas e ainda a palestra digital, a webinário, isso custará apenas R$67,00. Pô, legal, Jonas. Então, por R$67,00, o motorista vai aprender como ele mesmo vai fazer a declaração do imposto de renda sem se preocupar, sem ficar com dúvidas. Afinal, tem grupo, tem um webinário para você tirar dúvidas, tem a parte de estar preparado para o ano que vem, então ele paga R$67,00 e aí vai poder resolver o problema da declaração dele desse ano, está preparado para a declaração do ano que vem para o ano que vem ele não pagar mais nada também. Exato. O intuito do curso, Marlon, é criar realmente uma transformação no motorista, para que o motorista tenha a consciência da educação tributária. Afinal, ele tem um negócio em suas mãos, que a família dele depende desse negócio. É importante que o motorista tenha uma educação financeira, uma educação tributária, para que o negócio dele tenha sucesso em todos os parâmetros, desde a questão tributária quanto a questão operacional também do dia a dia do motorista. Jonas, o curso tem alguma garantia? Sim. Caso o motorista não fique satisfeito com o conteúdo, nós daremos 30 dias para que o motorista possa pensar e caso ele desiste, ele vai receber o 100% do valor pago pelo curso. Então, o motorista pode comprar se ele não gostar do curso, ele tem 30 dias para avaliar o curso, assistir o curso, participar dos webinários e se ele quiser pedir o dinheiro de volta, se ele por acaso não conseguiu fazer o imposto de renda dele, ele pode pedir o dinheiro de volta que você devolve integralmente. Ele pode pedir por qualquer motivo. Se ele achar que deve pedir o valor porque não supriu as necessidades dele, ele apenas passa o e-mail para a gente que a gente faz a devolução, faz o cancelamento do curso na hora e ele recebe o estorno do valor pago pelo curso. Essa garantia é porque a gente conhece o nosso produto e sabemos que o motorista sim irá gostar do produto e por esse motivo a gente coloca esse tipo de garantia porque a gente não tem receio com devolução, a gente sabe que o motorista vai gostar bastante do conteúdo. Você assume essa responsabilidade então? Sim, sim, eu assumo essa responsabilidade, Marcos. Bom, então, para adquirir o curso do Jonas tem um link nessa página aqui em cima ou aqui embaixo em algum lugar dessa página tem um link para você adquirir o curso do Jonas. Muito importante você motorista Uber aprender sobre a contabilidade, sobre como manter o seu negócio saudável, né Jonas? Com certeza. Jonas, a primeira palestra online ela é gratuita para todo mundo, certo? Exato. e ela acontece quarta-feira dia 15 às 8 da noite. Exato. Exato? Eu estarei à disposição dos motoristas nesse horário e poderei tirar todas as dúvidas, tudo que o motorista precisar acerca do imposto de renda e estaremos lá para poder tirar as dúvidas do motorista. Então, se você também quer participar dessa palestra online que o Jonas vai estar disponibilizando na quarta-feira dia 15 às 8 da noite, basta também ter um linkzinho aqui em cima ou um link aqui embaixo se inscreve nesse link que você vai ser notificado sobre como participar dessa palestra online para tirar a dúvida direto com o Jonas. O Jonas vai estar respondendo lá, né Jonas? Sim, sim. Todas as dúvidas que a gente conseguir tirar a gente vai tirar já nesse dia. Perfeito. Pessoal, sempre tento trazer aqui no canal soluções para os principais problemas que o motorista Uber tem. A declaração de imposto de renda foi meu problema durante dois anos seguidos onde eu fiquei bastante tenso o ano inteiro sobre isso, sobre se minha declaração estava certa ou não. Dessa vez eu trouxe o Jonas que elaborou esse curso aí e que realmente resolve todo e qualquer problema que o motorista Uber tenha com o imposto de renda. Esse curso realmente capacita aí o você motorista e o motorista a fazer nós mesmos a nossa própria declaração. Jonas, muito obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade, Marlon. Valeu. Vejo você numa próxima dica num próximo vídeo. e aí Obrigado.